Gente, um ladrão, mas daqueles assim bem folgado, invade uma casa, furta um monte de objeto, pegou uma TV e até tomou banho na casa da vítima. É que, Fábio Guilherme, falar que um bandido é folgado, isso aí é redundância, é pleonasmo, é chover no molhado. Esse homem já foi preso, Fábio? Mas que bicho folgado? Um ótimo dia para você, meu amigo. Muito bom dia para você também, Riva. Um excelente dia a todos. Por enquanto, ele não foi preso, não. Mas ele é folgado mesmo, Riva. Vamos cometer o pleonasmo aqui, então. Porque realmente ele abusou mesmo ali dos moradores, tá? Ele chegou e invadiu a casa, arrombou o portão dessa residência. Não bastasse o portão, arrombou a janela também, entrou na casa e aí revirou tudo. E olha, Riva, mais um detalhe que você não contou, tá? Ele tomou uma cervejinha também. Ele foi na geladeira, abriu uma cerveja, tomou uma cervejinha, abriu outra cerveja e jogou a cerveja tudo na cama do casal. Depois ele revirou a residência toda, furtou objetos, furtou roupa e uma televisão também que estava na casa. Ovos de páscoa também que estavam ali na cozinha, esse homem folgado levou. Antes de fugir, ele ainda tomou banho e usou ali todos os produtos do banheiro que estavam ali disponíveis para os moradores, né? Mas o ladrão acabou usando também. Ele fugiu, uma câmera de segurança flagrou toda a situação e quando os moradores chegaram na casa, se depararam com tudo revirado. A polícia agora procura por esse homem, mas por enquanto não há pistas dele. Riva? Onde que foi em Maringá, Fábio? Porque Maringá é uma cidade ainda bem gostosa, bem tranquila, apesar de ser uma cidade grande, em que muita gente, olha lá, tem muro baixo acreditando exatamente nessa paz que a cidade oferece. Foi no Jardim Alvorado, o maior bairro de Maringá. Jardim Alvorado, o maior bairro da cidade, um lugar gostoso, ó, Maringá é alvorizada, cidade tem sombra, é tranquilo, só que os bandidos usam disso. Porque isso dificulta o quê? As pessoas verem o que está acontecendo dentro das casas. Agora, a sensação de repugnância que o dono dessa casa vai ter ao ver o banheiro todo usado, tudo revirado e comido, é o que vai ser o pior nessa história folgada. Ainda bebe cervejinha, toma banho, é isso, né? Eles agem com escárnio.